Olá, salve, salve, o Estação Cultura desta segunda-feira, 16 de dezembro, está entrando no ar, começando mais uma semana e chegando ao vivo até a tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. Voltei Samba do Além é um dos assuntos do programa de hoje. A atriz Nina Eich e o músico Sérgio Oliveira conversam com a gente sobre esse espetáculo que tem apresentação amanhã no Vontizibar. Também vamos falar sobre a obra Fake Fiction, Contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade, da não editora que está com financiamento coletivo. E a música do Estação Cultura desta segunda-feira fica por conta do João Hortácio, do Pedro Borghetti, do João Salazar e do Potiburti que fazem show na quarta-feira lá no Café Fonfom. O musical Voltei Samba do Além é uma montagem do grupo Eclipse formado pela atriz Nina Eich e pelo músico Sérgio Oliveira. E é com eles que eu converso agora sobre esse espetáculo que tem a única apresentação amanhã no Vontizibar. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Obrigada, tudo bem. O nome já entrega mais ou menos a ideia ali, né? São dois personagens que voltam do além para falar um pouco sobre as suas experiências em um bar onde havia muita música, é isso? Sim. Sim, a gente, aconteceu uma explosão no café e só estávamos nós dois, aí não sobrou nada. E voltam esses dois personagens aí para falar um pouco sobre esse café onde os dois trabalhavam e aí contar essa história com muita música, é isso, Sérgio? Para contar como era, porque eles eram, ela era garçonete do bar e cantora e ele era o mestre cuca e pianista. Era um bar pequeno, então eles acumulavam as funções. Então eles voltam para contar como era e para cantar as músicas que cantavam lá e falar sobre os clientes, contar histórias dos clientes, ensinar histórias dos clientes, enfim. Se eu falasse mais duas palavras, eu comecei a dar spoiler e isso não seria uma boa ideia. E as músicas são da MPB, do repertório que a gente gosta muito, do Chico, Caetano, Tojobin. E a gente criou histórias para, como se aquelas, os personagens falando, que personagens estariam falando aquelas músicas, sabe? Bom, e aí tem a história, esses personagens tentando não dar muito spoiler que nem o Sérgio está tentando evitar ali, mas traz um pouco, tipo, dessas características, desses personagens da noite e aí vai intercalando com essas músicas que são muito características desses repertórios de noite mesmo, assim. Também puxam coisas mais antigas, como Cartola também, tem coisas assim, é isso? É, a maioria é mais antiga. Tem um certo critério cronológico, a gente começa com Noel Rosa e termina com Alceu Valença. Então, no meio vai passando cronologicamente, ordenadamente, pelas algumas pérolas da MPBN. E é isso, nós criamos cenas que ilustram, a conclusão da cena poderia ser a música. As cenas são criadas por nós, são histórias inventadas por nós, mas que conduzem a música. Bom, e aí vocês acabam, no teu caso, te colocando uma perspectiva um pouco contrária, né? Então, enquanto o músico acaba dando mais espaço para a questão cênica. Mas também tu transita nos dois núcleos, tanto o musical quanto o cênico, né? Sim, a gente, ele é ator também. É que, na verdade, os dois somos as duas coisas, né? Desde sempre. Só que sim, aqui eu sou mais conhecido como músico, por ser pianista, né? E ela é cantora. E, na verdade, foi uma fusão fácil de fazer. Não é que eu estou começando como ator ou ela como cantora. Na verdade, sempre fomos. E foram, tipo, esse trabalho que vocês estão conseguindo conjugar as duas coisas de uma maneira bem fácil para vocês, assim, nesse sentido. Isso. E o formato é esse, piano-voz. Piano-voz, isso. Encenação, música, encenações curtas, né? Na verdade, é o musical. O que mais chama a atenção é a música. Que é a intenção da gente, que é tentar difundir, inclusive, queremos levar isso para escolas, né? Para tentar difundir e manter a MPB no seu estado puro, né? Na sua origem. E não só mostrar... E é interessante também, porque também mostra ela como essa questão histórica, cronológica também. E muito mais do que isso, num espaço bacana, que é um espaço de bar. É. Que a ambientação já está mais do que perfeita ali dentro do próprio Von Teese ali. Então, o Voltei, o Samba do Além, tem única apresentação amanhã, terça-feira, dia 17 de dezembro, a partir das 21 horas. O Von Teese, o bar já está aberto um pouquinho antes, ali, a partir das 19 horas, o bar já está aberto. Para quem não sabe, o Von Teese fica ali na rua Bento Figueiredo, número 32, Sérgio e... Nina. Nina, obrigado pela presença de vocês, certo? Bom espetáculo para vocês aí e até a próxima, certo? Obrigada. Muito obrigada. O último show do ano do Hortácio, Borghetti, Salazar e Poti acontece na quarta-feira. E ele vai ser especial porque quem for até o Café Fon Fon vai conferir as novas canções do grupo que tem previsto para o ano de 2020, o ano que vem, lançamento do seu primeiro álbum. Eles estão conosco aqui no Estação Cultura. A gente já confere música agora no segundo bloco. A gente conversa um pouco sobre o repertório desse show, que, óbvio, é o repertório desse novo disco. Então, música agora com vocês, guris. Riscam anzóis na América Bocas secas se verão Sob o sol todos são, somente são E um punhado de chão Fogo no olhar Céu cinza e dor Qual amanhã Vai sobreviver Ficam os nós na lógica Esperando chover Ficam os nós na América 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 Riscam anzóis na América Pocas secas se verão Sob o sol, todo o céu Somente o sal Cunhado de chão Fogo no olhar Céu cinza e dor Qual amanhã vai sobreviver Ficam os nós na lógica Esperando chover Ficam os nós na América Ficam os nós na América Ficam os nós na América O segundo bloco tem mais OBSEP Fazendo música e a gente conversa sobre esse show na quarta-feira 36 autores analisam a política atual do Brasil E tentam projetar futuro para o nosso país Essa coletânea é o que pode ser conferido no livro Fake Ficam contos sobre um Brasil onde tudo pode ser verdade Da não editora que está com financiamento coletivo por meio do catarse.me da plataforma de internet Eu converso agora com o escritor Rodrigo Rospe Um dos organizadores desse projeto Seja bem-vindo mais uma vez aqui Olá, muito obrigado Tudo certinho aí Bom, vamos começar com a ideia original de juntar esse grupo de escritores Para pensar um pouco sobre as possibilidades desse Brasil Mais do que isso, pensar em fazer cultura E se continuar produzindo bens culturais aqui no Brasil, é isso? É, na verdade a ideia surgiu pelo seguinte Eu tinha escrito um conto sobre a situação política em 2017 Um conto, não um ensaio, não, é um conto, ficção E fiquei com ele guardado E aí, transitando ali pelo mestrado e doutorado que tem de escrita criativa na PUC Nas disciplinas eu vi que muitos colegas estavam escrevendo sobre isso Muitos colegas escritores Também fora dali, conversando com escritores E eu vi assim, bom, tem um movimento acontecendo De pessoas escrevendo conto, poema, etc E aí me veio essa ideia de organizar então uma antologia Porque se eu escrevi um conto e não tinha onde publicar Não sabia bem o que fazer com ele Eu pensei que talvez fulano, beltrano, etc Várias pessoas que eu conhecia ou que eu pudesse vir a conhecer Pudessem ter então um material inédito Que pudesse ser publicado num livro E esse livro ser uma peça de resistência, de reação Como a gente acredita que a literatura deve ser Bom, e aí tu conseguiu reunir 39 escritores Com um dos mais variados gêneros Mas a grande maioria trabalhando na questão da ficção Tendo como pano de fundo o cenário político, a conjuntura brasileira Perfeito, eu convidei então os escritores E pra minha surpresa, eu achei que eu ia receber 20 ou 30 textos Convidei vários escritores Eu e a Júlia Dantas, que é a organizadora do projeto junto comigo E a gente recebeu 80 contos Então a gente teve que fazer uma seleção que foi muito difícil Muito criteriosa E aí a gente chegou a 36 textos 18 homens, 18 mulheres Que são os que vão para o livro E aí sim, esses 36 contos Eles tratam do Brasil E a gente também percebeu Que eles poderiam se organizar como uma linha de tempo Então os textos começam ali pelas passeatas de 2013 As manifestações Passam pelo impeachment Pelo pré e pós eleições Até o momento em que assume esse governo atual E começa a colocar em prática Nossos piores pesadelos, se eu posso dizer assim E também tem uma série de contos que se passam num futuro Imaginando futuros possíveis pra esse Brasil A partir do que a gente tá vivendo hoje Pô, importante também Esse livro acaba sendo Como toda a questão da cultura E todos os produtos de manifestação cultural Servem pra gente ter a própria questão da história da arte Ver o que tá sendo produzido Pra saber o que é a realidade que contempla naquele momento Serve com um bom relato Desses momentos que a gente tá vivendo hoje também, né Sem dúvida É literatura É ficção Mas eu acho que mais do que nunca A ficção tem esse papel Já que a gente sabe que Boa parte do que tá acontecendo Tá sendo manipulado, né Através de fake news, etc A própria eleição, né Teve, digamos assim Métodos bastante questionáveis Então se a verdade tá sendo manipulada Através de notícias falsas A ficção surge pra resgatar a verdade Tanto que a gente tem essa brincadeira E a gente diz Que a verdade nos foi tomada de assalto E a gente juntou um time de 36 escritores Pra roubá-la de volta Alguns marcadores de texto aqui pra mostrar Bom, como todo financiamento coletivo Tem a questão das recompensas Mais do que uma compra antecipada As recompensas são bem interessantes Porque elas trabalham na questão da literatura Já publicada de alguns dos autores Que estão envolvidos no projeto, né Perfeito A gente achou legal Para as recompensas Além de, claro, tem o livro Tem a forma de apoiar E só se colocar no nome da lista De agradecimentos Que a gente brincou Chamou de lista de subversivos Que são os que vão ter o agradecimento Na publicação No livro impresso Também tem kits Que a gente chamou de Kits anti-ódio Kits pelo amor Então, que tem livros De alguns outros autores da coletânea E alguns outros autores da editora Que eventualmente não estão na coletânea Que são publicações estrangeiras, por exemplo Que a gente tem ali Títulos, né Enfim De mulheres De autores e autoras negros De autores e autoras gays Lésbicas, etc Então, tem todo esse kit aí Da diversidade e contra o ódio Que a gente sabe que é Alguma coisa que tem sido bastante atacada A literatura como um todo E mais ainda Isso tudo As literaturas que dão expressão Que dão expressão Dão voz Que aumentam a voz dessas pessoas Aumentam a voz, exatamente Essas ditas minorias Já tem Exatamente Então, financiamento coletivo Do Fake Fiction Contos sobre um Brasil Onde tudo pode ser verdade Está lá na plataforma Catarse www.catarse.me Barra Fake Fiction Muitos autores, 39 Muita gente bacana Que tem publicado há um bom tempo Então, trazendo material inédito A ser publicado Pela não editora Passa lá no projeto Que vale bastante A pena estar contribuindo E adquirindo esse material E outros materiais Rodrigo, obrigado pela tua presença Parabéns pelo projeto Para ti e para a Júlia E boa sorte Eu que agradeço Lembrando que até dia 14 de janeiro Então, as pessoas ainda podem apoiar Pode deixar passar no novo Natal E apoiar depois Se quiser já A partir de agora, obviamente Certo E é um bom presente de Natal Já dá um vale Dá entrega Exatamente Compre para alguém E diz, olha Quando resgatar Tu vai receber na tua casa E um presente também está valendo Certo? Certo, obrigado Hoje a gente vai fazer agora Um pequeno intervalo E volta em seguida Com Estação Cultura Desta segunda-feira É rapidinho E nós já estamos voltando Um time de elite Três crianças Eu tenho que cuidar de vocês 72 horas São poucos dias O que pode acontecer? Fichar pra você Fluido pra isqueiro Parece que está tudo sob controle agora Brincando com fogo A notícia não tem hora Por isso, nós estamos sempre prontos Informação clara e com credibilidade Vem com a gente Catiu Cianeri e Paulo Leite Trazem sempre o que é mais importante pra você De segunda a sexta Agora mais cedo Oito da noite Repórter Brasil Tem 21 pontes dando acesso a Manhattan Fecha em todas Esses caras, eles são assassinos Se seguir esse caminho Vai andar preocupado pelo resto da vida Prefiro olhar o diabo bem nos olhos Crimes sem saída Teatro Zé Rodrigues Apresenta O Pequeno Príncipe Vem assistir Esse lindo clássico Um espetáculo Para todas as idades Todos os domingos Às 16h e 18h Até 22 de dezembro Informações 3337-0933 Apoio TVE e FM Cultura 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Corpos se vão E mortos serão Iguais Perto demais Gestos fatais E agora Chega como quem vai embora Chega como quem vai embora Chega como quem vai embora Um legado Demarcado com os pés no chão E coragem Perto demais Gestos fatais E agora Curupira Caipora Chico Mendes 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 Música que os guris acabaram de tocar agora Hortácio, Borghetti, Salazar e Poti É uma das músicas inéditas do grupo Música que vai estar no próximo disco dos guris Música que uma delas já tocaram também Lá no primeiro bloco Lá no comecinho do programa Depois de tempo mostrando músicas individuais de vocês Esse grupo composto de uma maneira bem heterogênea Vai começar a mostrar Vai começar a mostrar Não, já tem mostrado Mas vai registrar as músicas compostas Como grupo e para o grupo É isso aí, guris Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura Tudo bem? Sempre bom estar aqui Sim, a gente vai gravar esse disco Que foi É o resultado de toda essa Toda essa nossa parceria Que acabou se consolidando, né Desde o começo Quando a gente compôs a primeira música Daí só foi, né Abriu a porteira A gente fez dois retiros Dois retiros Um na praia e um no sítio Em dois ambientes assim Diferentes E saiu Quantas músicas? 18 18 músicas Então agora a gente está escolhendo O que vai entrar ou não no disco E esse show vai ser uma prévia Até para a gente saber O que vai, o que não vai Então esse show é parte desse processo De escolha do repertório para o disco Sim, a gente começou É... A ensaiar, né Para pensar as músicas E a gente pensou Ah, vamos fazer um show Para mostrar e também Testar as músicas Testar e fazer parte do processo E realmente esse show É um show que faz parte da pré-produção, né Do disco Então vai ser... Vai ser interessante Ver o que acontece Pois é, volta e bem a gente Que vocês veem aqui A gente acaba conversando Justamente com a música de vocês Tem caminhos que elas se cruzam Mas tem momentos que elas se distanciam muito, né Delas personalidades de vocês E como é que está justamente Compor um disco Com quatro figuras Que tem trabalhos solos bem diferentes Como é que vai ser? Pois então Esses processos de composição de grupos São muito ricos, né É... Aquela vontadezinha que tu tem lá no fundo De fazer uma música diferente Mas que tu não teve coragem ainda Ou, ah, eu acho que eu ainda preciso estudar mais Para fazer aquilo Se tu bota a ideia na roda Ela aflora muito rápido Né E tira todas as dúvidas que tu pode ter Os guris ajudam bastante É... É realizante, assim, né É interessante ver como essas diferenças Agora vão construir uma coisa só, né Tipo, no disco que Todas as músicas são composições dos quatro Pois é, eu vi Justamente isso, né Vai ser difícil Vai ser difícil não Para quem acompanha os trabalhos de vocês Vai conseguir identificar mais Essa tem mais a cara de um ou de outro Porque no fim, ali No repertório do show Que vocês já adiantaram O set list ali As músicas que são em grupo São todas assinadas por todos, né Então não vai dar pra dizer Ah, essa é do Poti Essa é do João Hortácio Mas tu pode inferir até, né Porque daqui a pouco Tu percebe Ah, isso aqui parece mais um poder De repente ele começou a música De repente o outro Ah, isso aqui é a letra Mais a ver com o Pedro De repente ele que começou a ideia Pode ir assim, né Mas na verdade Tudo que foi feito A gente joga uma ideia Joga em cima outra ideia E aí é uma grande mistura de ideias Assim, né Basicamente Não teve processo base Não teve nenhum processo padrão Todas as músicas vieram No meio de uma janta No meio de uma comida Jogando alguma coisa Ou tocando Passou o dia tocando Escutando muita música, né Ou parado, descansando Detalhe Detalhe que a gente foi No primeiro retiro A gente foi pra praia E choveu o tempo inteiro A gente não viu o mar A gente ficou dentro de casa Só trabalhando, trabalhando, trabalhando Por isso saiu tanta música, né E é isso Todos fazem muito A gente joga ali Todos começam a trabalhar Trabalhar E daqui a pouco Para aí Começa outra Daqui a pouco volta pra aquela Daqui a pouco a gente tem um monte de A gente perdeu as contas de música Pedaços de música Só melodia É, 18 músicas completas A gente tem, né Mas acho que tem os outros 10, 15 pedaços De coisas que a gente não usou É questão de todo mundo Ser multi-instrumentista E definir Que música cada um vai tocar o quê Também É um outro processo É, assim Nós aqui, eu acho que O Pedro e o Hortácio São, digamos Os mais multi-instrumentistas A gente se arrisca Numas coisas Um pouco diferentes, né Mas É parte do processo também, né Tu te arriscar E não ficar só no Mas Isso também Dá pra perceber Se tu olhar bem Assim, né Porque nos olhem bem Assim A própria frente da voz Ela acaba mudando, né Mesmo depois do final da composição Chegou no final da composição A gente acabou mudando Às vezes Quem é que vai cantar Essa música Quem cantou na composição Foi o Poti Mas a Curupira Caipora Chico Mendes Inclusive o aniversário Do Chico Mendes ontem Seria 75 anos Seria 75 De nascimento Então é uma homenagem também Nesse momento Então É necessário lembrar De quem era E dia 23 A gente sabe muito bem Quem foi E dia 22 E pra quem não sabe É sempre bom lembrar Bom pessoal Lembrar então Um show também Quarta-feira A partir das 21 horas No Café Fon Fon Então pessoal Já conferindo O repertório Que pode estar lá Pode estar no próximo disco Então quem for Também pode ajudar A montar O repertório Que vai estar no disco Dizendo Pô, essa aí ficou bacana Não deixe de colocar essa aí E tal Dá o teu pitaco Lá pros guris também Então pinta lá Quarta-feira A partir das 21 no Café Fon Fon E a gente vai fazer o seguinte A gente vai encerrar Com mais uma música Uma das quais Os guris já estão tocando Há algum tempo Já está no repertório Dos guris Hortácio, Borghetti, Salazar Epoti Também procura nas redes sociais Tem clipe Tem uma série De material já bacana Dos guris lá A gente encerra O Estação Cultura Ouvindo um pouco mais de música E a gente volta amanhã Ao vivo A partir das 2 horas da tarde A gente tem a nossa representação Hoje A partir das 9 e meia Então um pouquinho mais Desde Hortácio, Borghetti, Salazar E Poti Aqui na Estação Cultura Com vocês, guris Obrigado pela presença Obrigado 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 por assistir Hoje eu sou mais um João A rodar Sou os passos que deixei Sinto o frio da multidão A vagar Sou espaços entre corias Confundido, calma e confusão Ilusão e liberdade Invisível, lenta Sogro de realidade Sogro de realidade E agora E agora